Mãe Mãe Fala baixo Não estás a roubar Dois horas na casa dos outros Fazer manutenção Fazer manutenção duas da manhã Tá maluco, estás a mente de quem? Não, estou no horário de trabalho Estou no horário de trabalho, duas da manhã Sim, boss Nenga, mente de baixo, você não sou teu boss Você é teu tio, Nenga Vem aqui, vem Tudo da minha casa está bom, nada está estragado Você está fazendo manutenção de quê? Não, conta Surpresa, faz surpresa abaixo Vais gostar, Nenga Vem A conta já terminou meu trabalho, já estou indo para casa Está levando uma caixa de bananas, Nenga Você gostou de banana? Gostou-se